Oi pessoal, tudo bem? Acabei de vencer minha primeira rodada aqui em Wimbledon. Um jogo duro, primeira rodada com uma jogadora perigosa. Nosso histórico último jogo tinha sido um jogo 7-6 em terceiro sete. Não comecei da forma como eu gostaria. Acabei cometendo alguns erros, bastante erro no primeiro set, mas acho que as duas primeiras paradas da chuva me ajudaram a poder refletir, conversar um pouco com o Rafa e conseguir melhorar a minha mentalidade durante o jogo. Por bastante momento eu consegui jogar em alto nível, sabendo que ainda preciso melhorar algumas coisas, especialmente quando eu estou na frente do placar. Mas estou muito feliz, vou cuidar agora do corpo, esperar a programação para se preparar agora para a minha próxima rodada. Então, obrigado a todos pela força e um beijão!